Vá, Vá, Vá Mas tem o sol e tem o abrigo Mais um que até o fim de morar de mim O arco da nossa, o arco da serra Seu nosso abrigo Vamos lá, vamos lá A vida é o meu, eu nunca era muito A vida é o meu, eu nunca era muito Sou nosso abrigo, eu nunca era muito Eu não quero viver, eu nunca era muito Aqui é viver, eu nunca era muito E se for preciso, eu já era muito Deu que? Deu que? Ei, 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 ei. Ei, 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 ei.